Atenção idoso, idosa do meu Brasil, você que tem mais de 60 anos, o vídeo de hoje é pra você e também pra você que conhece um idoso, uma idosa, alguém que vai completar, que tá perto de completar, algum parente ou amigo, vem comigo nesse vídeo que eu vou listar aqui os principais direitos com relação à saúde e à vida financeira que a maioria dos idosos brasileiros não conhecem e que não é divulgado na grande mídia do Brasil. Eu sou o Leandro Jarrell, seja muito bem-vindo ao canal INSS Passo a Passo. É justamente na fase da vida idosa, ou seja, a partir dos 60 anos de idade, que a vida financeira de muitos brasileiros e brasileiras começa a complicar. Isso porque muitas vezes a renda cai, às vezes a pessoa começa a viver apenas com uma aposentadoria de um salário mínimo ou um pouco mais, e é quando os gastos começam a aumentar, porque além dos gastos com alimentação, lazer e aluguel, vem aqueles gastos com a saúde, plano de saúde, consultas e também com relação aos medicamentos, que estão cada vez mais caros. E é justamente para trazer ao seu conhecimento alguns direitos que os idosos têm nessa área da saúde financeira, que eu estou gravando esse vídeo de hoje. Especialistas ressaltam que empresas, bancos, imobiliárias, seguradoras e outros prestadores de serviços não podem usar a idade como critério para questionar a capacidade das pessoas. No vídeo de hoje eu vou responder as principais dúvidas que muitas pessoas me mandaram aqui nos comentários com relação aos direitos dos idosos e vou listar aqui para vocês, paralelamente, quais são esses direitos. Então, se ficou alguma dúvida, se você tem alguma questão além dessas que eu vou trazer, manda aqui nos comentários que eu gravo novos vídeos. Olha só. A operadora pode recusar a contratação de um plano de saúde por causa da idade? A lei determina que o consumidor não pode ser impedido de participar de planos privados de assistência à saúde em virtude da idade. O Estatuto do Idoso proíbe qualquer prática discriminatória contra a pessoa idosa. O princípio é que o prestador de serviço não pode escolher quem vai contratar. No entanto, a idade pode influenciar no valor da mensalidade do plano e isso é legal, não tem nenhum problema. Segunda dúvida. O plano de saúde pode interromper o contrato quando a pessoa atinge determinada idade? Existem três modelos de contrato do plano de saúde. O individual ou familiar, o coletivo empresarial e o coletivo por adesão. No caso do individual ou familiar, é vedada a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato. Já para os planos empresariais, a resolução da Agência Nacional da Saúde Suplementar permite com encerramento a suspensão das coberturas em determinada idade. Mas há precedentes na Justiça que indicam que operadoras de planos coletivos não podem fazer a rescisão por conta própria e sem motivo em contratos com menos de 30 beneficiários, especialmente por maior uso da rede de atendimento médico. Então, se você fez o seu plano ali de forma convencional, entrou em contato com o operador e fez o seu plano individual, eles não podem cancelar em nenhum momento por causa da idade. Agora, se é um plano coletivo ou empresarial, tem algumas determinações que podem permitir sim. O idoso pode manter o plano de saúde da empresa ao se aposentar e ao deixar a empresa. Olha só o que diz a lei. Então, é o seguinte, deixa eu resumir para vocês aqui. Se você, na sua empresa, você paga parte do seu plano de saúde e você saiu da empresa, você pode combinar com o plano de saúde, com a operadora, de pagar o restante daquele valor que a empresa pagava e continuar com o seu plano de saúde. Se você se aposentou, você também pode continuar com aquele plano pelo tempo que você pagou enquanto você estava aposentado. É isso que diz a lei. Uma outra pergunta, olha só. Pode haver cláusulas fixando o limite de idade na cobertura? Não pode haver restrições de uso do plano em razão da idade. As restrições ocorrem por outros motivos, como doença pré-existente ou a carência do plano de saúde. Nunca se considera unicamente a idade. Inclusive, as faixas de reajustes do plano terminam aos 59 anos justamente para proteger os idosos. O banco pode cancelar um cartão pela idade do titular? Agora falando de cartão de crédito. Não, o banco não pode cancelar o cartão de crédito única e exclusivamente em razão da idade, porque isso é um preconceito discriminatório em razão da idade. A idade avançada não pressupõe a incapacidade da pessoa. O banco pode cortar um cartão de crédito por vários e vários motivos, mas por causa da idade, não. Olha só que ideias, olha só que conteúdo maravilhoso. Eu acho que só de trazer essas dúvidas aqui e responder para vocês, eu já mereço o seu like, né? Então se inscreva aqui no nosso canal, dá o seu like, para você me encorajar e me incentivar a continuar desempenhando esse trabalho social gratuito para todos os brasileiros e brasileiras. Olha só uma outra pergunta aqui, muito interessante, que muita gente não sabe. O banco pode diminuir o limite do cartão de crédito por causa da idade? Não, no Estatuto do Idoso é crime descriminalizar pessoas pela idade, impedindo ou dificultando o seu acesso a operações bancárias, aos meios de transporte, ao direito de contratar qualquer tipo de serviço. Ou seja, o banco pode reduzir o limite do cartão de crédito por vários e vários motivos, menos por questão única e exclusivamente por causa da idade. O banco também, gente, não pode recusar o cartão de crédito de um idoso por causa simplesmente da sua idade. Pode recusar na hora de fazer um cartão ali por vários e vários motivos, por causa do score ali no Serasa, por falta de inadimplência, de comprovação financeira e etc. Agora, só por causa da idade, não pode ser negado nenhum pedido de cartão de crédito por parte das empresas ou dos bancos. Uma outra pergunta, olha só. Há limites para concessão de empréstimos ou cobrança de seguro de financiamento a pessoas idosas? Existem disposições específicas para pessoas da terceira idade para evitar o comprometimento da sua renda. A limitação não se refere à concessão do seguro, mas como o valor da prestação pode afetar a renda do aposentado. Em relação ao consignado, o limite é de 40% do rendimento, sendo 5% destinado à amortização de despesas contraídas por cartão de crédito consignado. Ou seja, o limite de contratação de empréstimo ou de financiamento não é em função da idade, mas por causa da segurança financeira e essa regra também não vale apenas para idosos, mas qualquer pessoa. Você não pode fazer um financiamento onde a parcela seja, por exemplo, 50% do seu salário mínimo. Então, isso é uma regra que não vale apenas com relação aos idosos. Outras dúvidas aqui, os juros aplicados para pessoas idosas podem ser mais altos? Não, não, não. Muito pelo contrário. Se pudesse colocar juros mais baixos, como no consignado da aposentadoria, do INSS, beleza. Mas praticar juros mais altos, único e exclusivamente em função da idade da pessoa, isso é crime. Sobre os aluguéis, inquilinos podem ser despejados ao atingir certa idade? Não, óbvio que não. A idade não pode ser justificativa para recusa na hora de alugar um imóvel. Você vai alugar um imóvel ali e a pessoa decide não alugar porque você está com 90 anos. Não pode, tá? Se for única e exclusivamente por causa disso, isso é crime. O locador pode fixar prazo menor para renovar o aluguel? Vamos supor, a lei diz que o mínimo do contrato é 30 meses, mas por causa da pessoa ser idosa, querem colocar ali de 12 meses, apesar de que o locatário pode fixar o prazo mediante ao contrato. Mas o tamanho do contrato, do prazo de aluguel ali, não pode ser menor, único e exclusivamente em função da idade da pessoa. Uma pessoa idosa pode ser fiadora no contrato de locação residencial? Imobiliárias podem exigir que o fiador tenha menos de 65 anos de idade? Fiador, de acordo com advogados, pode ter qualquer idade e as imobiliárias não podem colocar como regra que o fiador seja menor de 60 ou 65 anos de idade, ou seja, não seja uma pessoa idosa. Então, gente, uma enxurrada de direitos aqui que as pessoas idosas têm, de crimes que são amparados, de leis que são amparadas pelo Estatuto do Idoso. Se por acaso você se deparar em uma dessas situações, você já tem o conhecimento necessário para saber se defender. Tá bom? Esse é o nosso vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.